Bom dia! Você já viu o sol hoje? Você já viu que maravilhas Deus tem criado para nós? Sabe, eu quero te falar uma coisa, gostaria que você prestasse muita atenção A palavra do dia após a campanha de 70 dias de adoração vai continuar normalmente Trazendo todos os dias uma palavra especial para você Mas eu estava orando e Deus me falou que este é um mês de muita provisão Na vida daqueles que fizeram a campanha de 70 dias Até o mês de junho, até o mês 6, Deus vai te surpreender abundantemente E no mês 7, Deus quebrará todos os ferrolhos para liberar aquilo que não será liberado até o mês 6 Então nós temos até julho para levantarmos as nossas mãos e declararmos Deus, obrigado pelos olhos da fé Porque eu já sei que o Senhor fez pela minha vida Você sabe, antes de começar o ano Nós fizemos um ato profético aonde eu entreguei 7 grãos de mostarda Pequenininho Mas eles representavam os 7 primeiros meses do ano de 2021 E hoje eu estou aqui para dizer para você Deus está agindo Deus está fazendo Vai ter um de repente, uma aceleração de Deus na sua vida Deus vai te surpreender E hoje é dia de surpresa Na sua parentela Diz o Senhor Hoje haverá surpresa Então levanta a tua mão e diz comigo Senhor, muito obrigada por tudo que tens feito Muito obrigada pela tua bênção liberada sobre a minha vida Eu recebo o cumprimento de todas as tuas promessas Em nome de Jesus Amém Hoje é sexta-feira 12 de março de 2021 Eu sou a Bispa Virgínia Arruda E eu trago para você A palavra do dia Isaías capítulo 41 Versículo de número 10 diz assim Não temas porque eu sou contigo Não te assombres porque eu sou teu Deus Eu te esforço Eu te ajudo Te sustento Com a destra da minha justiça Eis que envergonhados e confundidos Serão todos que se irritarem contra ti Tornar-se-ão em nada Os que contenderem contigo perecerão Buscá-los-ás Mas não os acharás E os que pelejam contigo Tornar-se-ão nada E como coisa que não é nada Os que guerrearem contigo Porque eu sou o Senhor teu Deus Que te tomo pela tua mão direita E te digo Não temas porque eu te ajudo Não temas, ó bichinho de Jacó Povozinho de Israel Eu te ajudo, diz o Senhor O teu Redentor é o Santo de Israel Eis que preparei trilho novo Que tem dentes agudos Os montes trilharás e moerás Os alteiros Tornarás como a palha Tu os padejarás E o vento os levará E o tufão os espalhará Mas tu te alegrarás no Senhor E ele te gloriarás no Santo de Israel Eu quero trazer uma palavra do dia diferente hoje Nós passamos a vida inteira temendo Passamos a vida inteira com dificuldades em crescer na vida Em construir aquilo que Deus já disse que é nosso Deus já falou Mas a gente não sabe o caminho por onde começar E a primeira pergunta que eu te faço é Você tem certeza que você é filho de Deus? Ou você é apenas uma criatura de Deus? E você pode estar assustado dizendo Bispa, que pergunta se eu sou filho de Deus? Claro que sim Calma Muita calma nessa hora Todos nós batemos no peito dizendo Sou filho de Deus Mas não tomamos posse do que Deus tem para a nossa vida Se nós somos filhos Significa que nós estamos ligados a Deus O cordão umbilical meu e seu Precisa estar ligado com Deus Passamos a vida toda Tentando quebrar orações contrárias Palavras lançadas por algum parente Por pai, por mãe, por irmãos E a gente não sabe como fazer Mas nessa manhã Nesta palavra do dia Você que entrou aqui não foi em vão O Senhor te trouxe aqui no meu canal do Youtube Para te dizer Vou te gerar Te gerarei para mim Te farei crescer em mim E tu prosperarás em tudo que fores fazer Sabe, nós Passamos a vida tão atribulados Cheios de problemas E não entendemos o porquê Mas eu quero te dizer Que na raiz da tua família Em algum momento Algo prendeu você Algo te segurou De repente Algo feito pelo seu bisavô Pronunciado pela sua bisavó Pelo seu avô Pelo seu pai Pela sua mãe E atingiu você E até aqui Você não conseguiu quebrar ainda Mas essa manhã Eu trago algo aqui para você Que você só aprende Em seminários presenciais Mas o meu Deus me disse Libera para o meu povo Nesta manhã A libertação Liga eles a mim Porque eu quero usar esse povo Nesses dias Para fazer a diferença na terra Então eu te pergunto uma coisa Você tem alguma lembrança Da sua infância Ou de quando você estava No ventre da sua mãe Você consegue lembrar Quais sentimentos Sua mãe tinha Enquanto você era gerado Não Muito bem Então eu gostaria Que você marcasse O dia de hoje 12 de março De 2021 Porque hoje você Será gerado No ventre de Deus E todas as mazelas E sequelas E maldições E palavras contrárias Que foram lançadas Contra você O Senhor as quebrará Nesse dia Então Faça algo comigo Sente-se sobre os seus joelhos Como se tivesse ajoelhado Mas sentado E você vai dizer comigo assim Pai amado Eu quero te pedir Nessa hora Que o Senhor Ligue o meu Cordão umbilical Com o do Senhor Eu quero te pedir Agora Senhor Que eu esqueça Tudo aquilo Que eu já vivi E que o Senhor Traga a minha memória Somente o que pode Me dar esperança Apague da minha mente As tristezas As dores As aflições Eu quero ser gerado Pelo Senhor Sentado Sobre As suas pernas Você vai dizer Comigo assim Pai Eu me sinto agora Dentro do útero Do Senhor E eu sei Que eu estou sendo Gerado São os meus Primeiros dias De vida E eu consigo Sentir o teu amor Me abraçando Dentro do teu útero Senhor Eu sinto o teu amor Como eu não sentia O amor da minha mãe Ou o amor do meu pai Mas eu sei Que hoje Através Desta geração Que o Senhor Está me fazendo agora Eu vou nascer Me sentindo amado É o primeiro mês Senhor Que eu estou agora Dentro do teu ventre E eu sinto A mão do Senhor Me moldando A mão do Senhor Me preparando Para vir ao mundo O segundo mês É chegado E eu sei Senhor Que esta gestação Que o Senhor Me faz passar Nesse dia Voltando a ser Embrião Raíte Reba Xereba Cai No segundo mês Todas as palavras Contrárias Que eu ouvi Enquanto estava Na barriga Elas são trocadas Agora por palavras De coragem E de amor Onde o Espírito Santo Me diz Você é bem-vindo Você é amado Você é querido Você é cuidado E eu acredito Nessas palavras Senhor Eu estou agora Dentro do teu útero Deus E eu creio Que o Senhor Está me gerando Para algo novo Para um tempo novo É chegado O terceiro mês Ah Senhor Eu ouço a tua voz Dizendo Não temas Porque eu sou contigo Eu estou te gerando Sem sequelas Sem traumas Sem dores Na alma Eu estou Fazendo de você Um homem forte Uma mulher forte Segura e firme Nas minhas mãos Eu estou contigo É o quarto mês Senhor Eu já sinto As minhas perninhas Começarem a mexer Ah Senhor Esse lugar Onde tu me colocaste Agora para ser gerado É um lugar De tanta paz É um lugar De tanta tranquilidade E as minhas pernas Os meus peizinhos Começam a se movimentar Eles estão sendo fortalecidos Pai Para quando Eu estiver Onde o Senhor Vai me colocar Eles possam andar Rápidos Na tua presença Ah Senhor Nesse lugar De gestação Agora Onde eu estou Sendo moldado Outra vez Eu sinto Teu cuidado Pela minha vida É o quinto mês Os meus sentidos Estão sendo aguçados Fala que eu te ouço Senhor A tua voz É tão doce O teu cuidado É tão imenso Eu sinto o Senhor Tratando a minha vida Em tudo aquilo O Senhor Que me machucou Que me feriu O Senhor Está agora Refazendo As minhas memórias Aguçando Os meus sentidos E eu tomo Posse Senhor Diga Eu tomo Posse Senhor É o sexto mês É o sexto mês Que eu estou agora Sendo formado Pelo Senhor Dentro do teu ventre Eu sinto As minhas mãos Mexendo As minhas mãos Senhor Que o Senhor Está fortalecendo Nesta hora De nascimento De geração De crescimento Para tocar O Senhor Eu recebo Eu recebo O alicerce Do Senhor Eu recebo A proteção Do Senhor Através do cordão Umbilical Coloque a mão Sobre o seu umbigo Deus quebra Agora toda A maldição Lançada Sobre a sua vida O seu umbigo Agora O seu cordão Umbilical Estará ligado Ao cordão Umbilical De Deus No sétimo mês Senhor Eu ouço A tua voz Dizendo Estou te preparando Para o que está Por vir Algo grande Farei na sua vida É o oitavo mês Eu já me sinto Quase pronto Para nascer Senhor Mas eu vejo O Senhor Trabalhando Nas minhas células No meu cabelo Na minha pele Na minha saúde No meu caráter Na minha personalidade Na minha estrutura E o Senhor Dizendo Te prepara Para vir ao mundo Te prepara Para vir ao mundo E agora Aos nove meses Eu estou pronto Para nascer Senhor Eu estou pronto Para nascer E assim Te diz o Senhor Não temas Vermezinhos De Jacó Não temas Porque eu seguro Pela tua mão direita E eu te digo Levanta-te Vai ficando De pé Devagar Vai ficando De pé O Senhor Diz Eu estou Te dando Um novo Nascimento Eu estou Te dando Um novo Crescimento Eu te faço Nascer Hoje Meu filho Teu cordão Umbilical Está ligado Ao meu Cordão Umbilical Nenhuma Palavra De maldição Lançada Contra ti Prosperará Nenhuma Arma Forjada Contra tua Vida Prevalecerá Nenhuma Palavra De maldição Te alcançará Porque eu Senhor Hoje estou Te ligando Diretamente A minha Presença Esta palavra Do dia Continua Amanhã Aonde você Vai ser purificado Pelas águas De Deus Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Faça Resplandecer O rosto Dele Sobre você E te dê A paz Amanhã Se o Senhor Deixar Eu volto Na palavra Do dia Amém 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 Amém